Pessoal, trem com vocês e quem fala do canal da Champions com mais um vídeo e hoje vamos com Roblox e hoje vamos tratando os sopux aqui para os membros que eu consegui tá liberando aí. É 50 dias, então vamos tá colocando o Mailson 60 aqui para tratando os sopux para ele. É 15 dias na verdade, os 15 sopux aqui, 15 dias, 15 sopux, né? Então, Felipe, se alguém testa que saiu do grupo, infelizmente eu não vou potetar Robux, beleza? O Felipe tá no grupo e vamos tá vendo o Targo, beleza? Pronto, lembrando que amanhã vai ter live, ainda voltou uma pessoa ainda para receber os sopux, só que ainda foi na live passada, então vai demorar muito distância ainda, mas é isso, fui até pessoal!